Ai meu Deus! Oh rapariga, eu vou casar com você E nesse cabaré aqui, cê não vai me ver Oh rapariga, eu vou casar com você E nesse cabaré aqui, cê não vai me ver Ai meu Deus! Eu alancei o coreano e toca do rock Valeu coreano mercadoria Ai meu Deus! Pegue suas contas, cancela os clientes A partir de hoje cê não sabe mais Cê se pole e desce Dá jogo às suas colegas Eu vou mudar sua vida, meu bem Cê não vai mais precisar dar o seu pix pra ninguém Oh rapariga, eu vou casar com você E nesse cabaré aqui, cê não vai me ver Oh rapariga, eu vou casar com você E nesse cabaré aqui, cê não vai me ver Oh rapariga, eu vou casar com você E nesse cabaré aqui, cê não vai me ver Oh rapariga, eu vou casar com você E nesse cabaré aqui, cê não vai me ver Cê não vai me ver E nesse cabaré aqui, cê não vai me ver Eu sou cruel e na pista campeão Mas ela vira no cavalo no estilo do vaqueiro Mas pode ser da roça, mas também nós tem dinheiro Vaqueiro do sertão, derruba boi no chão Na cama eu sou cruel e na pista campeão No futuro, meu bem Cê não vai me ver Cê não vai me ver Cê não vai me ver Juro que é meu cu Baby, meu coração volando Mocinha vai me ver Digamos Cê não vai me ver É o que eu juro, juro que foi Ela aspira no cavalo no estilo do vaqueiro Mas pode ser da roça, mas também nós tem dinheiro Vaqueiro do sertão, da rua, boi do chão Na cama eu sou cruel e na pista campeão Mas ela aspira no cavalo no estilo do vaqueiro Mas pode ser da roça, mas também nós tem dinheiro Vaqueiro do sertão, da rua, boi do chão Na cama eu sou cruel e na pista campeão Balança, balança, balança Vai, Jujuba Baby, eu quero, juro que foi Bruna e Moral Baby, meu coração do amor Amor, sim, pode ser me perdoa Vai, eu quero, juro que foi E não me de acertei, produções Respeita a empresa que mais cresce no Brasil Salas em Coreano Salas em Coreano Salas em Coreano Acertei produções Cabaré, farra e bebida Assim tá sendo a minha rotina Vou saber aqui Quanto é uma pé-noite contigo Não importa o valor Mas arranca ela do meu juiz Antes de tirar a roupa eu tenho um pedido Me chame de vagabundo, mas ou de amor Bota na minha cara, mas não faça cafuné Não faça nada que lembra minha ex-mulher Se não eu vou embora desse cabaré Me chame de vagabundo, mas ou de amor Bota na minha cara, mas não faça cafuné Não faça nada que lembra minha ex-mulher Se não eu vou embora desse cabaré É um alãozinho coreano Acertei produções Um cabaré, farra e bebida Assim tá sendo a minha rotina Moça vem aqui Quanto é uma pé-noite contigo Não importa o valor Mas arranca ela do meu juiz Antes de tirar a roupa eu tenho um pedido Me chame de vagabundo, mas ou de amor Bota na minha cara, mas não faça cafuné Não faça nada que lembra minha ex-mulher Se não eu vou embora desse cabaré Me chame de vagabundo, mas ou de amor Bota na minha cara, mas não faça cafuné Não faça nada que lembra minha ex-mulher Se não eu vou embora desse cabaré Vocês estão prontos minha banda Em nome de ACT Produções E seu alunzinho coreano Vai começar o suí Balança, balança Tanto swing Em nome de ACT Produções E seu alunzinho coreano Elas vão propor a parte Novinha, fica à vontade Vencer todo na maldade Que hoje eu quero ser ganache Red de maracujá Com jim para relaxar Capixão na acertada Capixão no rebolado Vai postabilidade Que essa raba tem Eu disse, mostra esse talento Rebola, neném Mostra a habilidade Que essa raba tem Olha que macho Um, dois, três e... Ela vem de quatro De quatro Rebola desse rap Ela vem de quatro De quatro Ô caralho, vai! Ela vem de quatro De quatro Rebola desse rap Ela vem de quatro De quatro Suí Balança, balança, balança Você tá feio Ela vem de quatro Ela vem de quatro De quatro De quatro De quatro De quatro De quatro Rebola desse rap Com jim para relaxar Capixão na acertada Capixão no rebolado Vai postabilidade Que essa raba tem Eu disse, mostra esse talento Rebola, neném Mostra a habilidade Que essa raba tem Eu disse, um, dois, três e... Vai! Ela vem de quatro De quatro Rebola desse rap Ela vem de quatro De quatro Ô caralho, vai! Ela vem de quatro De quatro Rebola desse rap Ela vem de quatro De quatro Eta porra, vai! Suí Balança, balança, balança Seu lance coreano No modo do embaixador Boa que bebendo Em um botequinho De esquina Cerveja e piga Depois de um dia inteiro De trabalho Já é fim de tarde Por mim bateu Uma saudade Me bateu Uma saudade Eu sei que eu não posso Ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu Nunca mais é cair Só que agora perdeu Tá sem dignidade Por mim bateu Uma saudade Daquelas que o coração Arde Lembrei que tô bloqueado E é muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, 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 cerveja Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu Nunca mais é cair Só que agora perdeu Nossa dignidade Por mim bateu Uma saudade Daquelas que o coração Daquelas que o coração arde O 99125003 E olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, cerveja Derrama, derrama, cerveja Derrama, derrama, cerveja E é muita raiva misturada com tristeza Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Viajei de movimento Na hora minha mente pensou Porra, imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tudo deve ser a cura do meu velho sofrimento Tudo nem tem frescura Nem deve ser a cura Mas ninguém é promesso Então viaja de avião Uma princesa, uma pressão Salva por vapor, malva da alma Deixa ela passar Tem câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa do calçadão Aí todo povo comenta No tempero dela tem pimenta Deixa ela passar Tem câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa do calçadão Aí todo povo comenta No tempero dela tem pimenta Swing, swing, balança, balança É o coreano Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Viajei de movimento Na hora minha mente pensou Porra, imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tudo deve ser a cura do meu velho sofrimento Tu nem tem frescura Nem deve ser a cura Mas ninguém é promesso Então viaja de avião Uma princesa, uma pressão Salva por vapor, malva da alma Então viaja de avião Uma princesa, uma pressão Salva por vapor, malva da alma Deixa ela passar Tem câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa do calçadão Aí todo povo comenta No tempero dela tem pimenta Deixa ela passar Tem câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa do calçadão Aí todo povo comenta No tempero dela tem pimenta Swing, swing, balança, balança É o coreano Em nome de acerteza Sucesso novo do coreano Ela faz malandro beber Malandro sofrer Se apaixona pra tu se fuder Ela faz malandro beber Malandro sofrer Se apaixona pra tu se fuder Balança, balança Todos são iguais Se é bem na frente Ela tem um coração blindado Olha aí mais um otário Achando que vai fazer ela se apaixonar Vou te dar um conselho agora Não adianta caia fora Não precisa ser vidente pra saber Que vai amar como eu amei Vai sofrer o que eu sofri Ela faz malandro beber Eu disse malandro sofrer Se apaixona pra tu se fuder Ela faz malandro beber Malandro sofrer Se apaixona pra tu se fuder E ela faz malandro beber Malandro sofrer Se apaixona pra tu se fuder E ela faz malandro beber Malandro sofrer Se apaixona pra tu se fuder Balança, balança Todos são iguais Se é bem na frente Ela tem um coração blindado Olha aí mais um otário Achando que vai fazer ela se apaixonar Vou te dar um conselho agora Não adianta caia fora Não precisa ser vidente pra saber Que vai amar como eu amei Vai sofrer o que eu sofri Ela faz malandro beber Eu disse malandro sofrer Se apaixona pra tu se fuder E ela faz malandro beber Malandro sofrer Se apaixona pra tu se fuder E ela faz malandro beber Eu disse malandro sofrer Se apaixona pra tu se fuder E ela faz malandro beber Malandro sofrer Se apaixona pra tu se fuder Balança, balança Todos são iguais Se é bem na frente Alô, parceiro Christian Tô de cá Tamo junto Alô, tá tendo moral Repertório novo do coreano Em nome de acertei Produções Balança, balança Balança, balança Balança, balança Especialmente Pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo 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 No chão novinha Novinha, novinha Novinha, novinha No chão novinha Novinha, novinha Novinha, novinha No chão novinha Novinha, novinha Novinha, novinha Joga a bunda pra trás Joga a bunda pra trás Balança, 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 balança Celos e coreano, estilo diferente Especialmente pra todas elas Esse beat só pra ver elas descendo Descendo, descendo No chão novinha Joga a bunda pra trás Pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás Pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás Pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás Pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás Alô, Jujuba Orelete Swing, balança, balança, balança Vai Cláudio Nobre Se alucinou Em nome de acerteu em produções Alô, empresário forte Vão dizer tantas O melhor empresário do Brasil Que curiosa Quer saber se o papai tem uma C Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta Tu vai virar de costa Pra eu avaliar E quer saber se eu tô solteiro eu tô namorando E quer saber se o papai tem uma C Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta Tu vai virar de costa pra eu avaliar E quer saber se tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Que curiosa Quer saber se o coreano tem um macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Tu vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papapapapai tem um macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Tu vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando 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 O MJ Studio, o melhor que tá tendo respeito Meu amigo me apresentou uma novinha gata O apelido dela é Lady Gaga Eu não entendi nada até levar ela pra casa A bicha só caía na hora que ela falava Meu prato me apresentou uma novinha gata O apelido dela é Lady Gaga Eu não entendi nada até levar ela pra casa A bicha só caía na hora que ela falava Bó, 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 bó Balança, 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 balança Meu amigo me apresentou com a novinha gata O apelido dela é Lady Gaga Eu não entendi nada até levar ela pra casa A ficha só caia na hora que ela falava O meu brother me apresentou com a novinha gata O apelido dela é Lady Gaga Eu não entendi nada até levar ela pra casa A ficha só caia na hora que ela falava Bó, 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 b Felipe, eu alanzinho coreano, acertei produções Sucesso, Thierry, esse alanzinho coreano Covardia da sua parte, como é que você teve coragem Quando eu vi, não acreditei, saindo do martel que eu já te levei Não adianta negar, eu tenho como provar Que era tu, que era tu Em cima da moto, daquele pau no cu Em cima da moto, daquele pau no cu Que era tu, que era tu Em cima da moto, daquele pau no cu Em cima da moto, daquele pau no cu Alanzinho coreano Covardia da sua parte, como é que você teve coragem Quando eu vi, não acreditei, saindo do martel que eu já te levei Não adianta negar, eu tenho como provar Que era tu, que era tu Em cima da moto, daquele pau no cu Em cima da moto, daquele pau no cu Que era tu, que era tu Em cima da moto, daquele pau no cu Balança, balança, balança Alanzinho coreano Acertei produções Em cima do meu cavalo Olhando o meu celular Tô lendo uma mensagem Que ela acabou de mandar Tô sem acreditar A vaquejada rolando E eu na concentração Com a cabeça a mil E o coração na mão Como é que eu vou ser campeão? Por que que tu foi terminar? Por que que tu foi terminar? Logo agora Antes da vaquejada começar Como é que eu vou derrubar esse boi? Como é que eu vou derrubar esse boi? Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Como é que eu vou derrubar esse boi? Como é que eu vou derrubar esse boi? Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Em cima do meu cavalo Olhando o meu celular Tô lendo uma mensagem Que ela acabou de mandar Tô sem acreditar A vaquejada rolando E eu na concentração Com a cabeça a mil E o coração na mão Como é que eu vou ser campeão? Por que que tu foi terminar? Por que que tu foi terminar? Logo agora Antes da vaquejada começar Como é que eu vou derrubar esse boi? Como é que eu vou derrubar esse boi? Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Como é que eu vou derrubar esse boi? Oi, oi Como é que eu vou derrubar esse boi? Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Alô, aí, freitas! Eu tô na fase dois De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando, curtindo nas festas E eu tô imbatível Tô irrecaível O super-herói Mas por trás do celular ainda dói Ainda dói Por motivo de segurança Mantenha a distância Não dê esperança Pro meu coração Por motivo de segurança Não ligue a noite Com a sua voz doce Eu não sei dizer não Eu não sei dizer não Eu tô na fase dois De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando, curtindo nas festas E eu tô imbatível Tô irrecaível O super-herói Mas por trás do celular ainda dói Ainda dói Por motivo de segurança Por motivo de segurança Mantenha a distância Não dê esperança Pro meu coração Por motivo de segurança Por motivo de segurança Não ligue a noite Com a sua voz doce Não sei dizer não Não sei dizer não Eu não sei te dizer não As quatro da manhã Hora da recaída Passei no seu filho E vigiei sua vida Pra ver se tudo tá bem Eu vi que tava acompanhada Beijando outra boca E foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci E valendo É a primeira vez É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci De vez Agora posso me declarar O seu ex Chama na pegada do coreano Balança 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 As quatro da manhã Hora da recaída Passei no seu filho E vigiei sua vida Pra ver se tudo tá bem Eu vi que tava acompanhada Beijando outra boca E foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci Te esqueci Agora posso me declarar O seu ex Balança Balança Uou É a balazinha O canhar Acertei Produções Eu te esqueci Eu te esqueci de vez Agora posso me declarar O seu ex Mais um sucesso Do meu parceiro Homem Mata A voz do maridão Balança 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 Ó Eu tava cansado Dessa vida De casal Namorar Até que é bom Mas solteiro É sensacional Não tem hora pra chegar Não dá satisfação Beija a boca diferente Fica bebo e loucão Ai que saudade Que eu tava Dessa vida Ai que saudade Que eu tava Dessa vida Fizera e paredão Cachaça e rapariga Fizera e paredo Onde é que eu tô? Eu tô na pu-pu-pu Eu tô na putaria Eu tô na pu-pu-pu Eu tô na putaria Depois que eu larguem Ela é cachorrada Todo dia Depois que eu larguem Ela é cachorrada Todo dia Eu tô na pu-pu-pu-pu Eu tô na putaria Eu tô na pu-pu-pu Eu tô na putaria Depois que eu larguem Ela é cachorrada Todo dia Depois que eu larguem Ela é cachorrada Todo dia Eu tava cansado dessa vida de casal Namorada que é bom, mas solteira é sensacional Não tem hora pra chegar, não dá satisfação Deixa a boca diferente, fica bebo e loucão Ai, que saudade que eu tava dessa vida Ai, que saudade que eu tava dessa vida Piseira e paredão, cachaça e rapariga Piseira e paredão, onde é que eu tô? Eu tô na pu-pu-pu, eu tô na putaria Eu tô na pu-pu-pu, eu tô na putaria Depois que eu larguei ela é cachorrada todo dia Depois que eu larguei ela é cachorrada toda Eu tô na pu-pu-pu-pu, eu tô na putaria Eu tô na pu-pu-pu, eu tô na putaria Depois que eu larguei, ela é cachorrada todo dia Depois que eu larguei, ela é cachorrada todo dia Mas não me mata A voz do maridão Repertório novo do Coreano Vem comigo, vem Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa a posto Tá aproveitando a vida, os novos amigos Indo pra lugares que não iam comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas me esqueça a mim se for capaz Pode namorar, posta foto pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas me esqueça a mim se for capaz E já que devolveu minhas roupas Já que arquivou minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa a posto E tá aproveitando a vida Os novos amigos com os novos amigos Os novos amigos indo pra lugares que não Mas me esqueça a mim se for capaz Acertei em produções Acertei em produções Ela e alguém que não me esqueça Mas me esqueça a mim se for capaz Sei que sou pobre Que ser o campeão da vaqueja do jefe Que o campeão da vaqueja do jefe O manda a voz, eu quero derrubar O manda a voz, eu quero derrubar O manda a voz, eu quero derrubar Ninguém apaga a luz de quem nasceu pra brilhar O manda a voz, eu quero derrubar O manda a voz, eu quero derrubar O manda a voz, eu quero derrubar Ninguém apaga a luz de quem nasceu pra brilhar Acertei com a de som Se tua mãe prevê se o futuro é lial Saber que um membro a tu sou eu Sei que sou pobre, também não tenho estudo Mas vou vencer na vida com o dom que Deus me deu Mas vou vencer na vida com o dom que Deus me deu O meu cavalo comprei com sacrifício Mas quando eu monto, Jesus fala comigo Abre a porteira, deixa o couro descer E o campeão da vaqueja do jefe O campeão da vaqueja do jefe O manda a voz, eu quero derrubar O manda a voz, eu quero derrubar O manda a voz, eu quero derrubar Ninguém apaga a luz de quem nasceu pra brilhar O manda a voz, eu quero derrubar O manda a voz, eu quero derrubar O manda a voz, eu quero derrubar Ninguém apaga a luz de quem nasceu pra brilhar Vai! ACERTEI PRODUÇÕES SUCESSO RICARDOS E TACISO DA CORDEÃO Na pegada do coreano Te amei demais, mas você não deu valor Para o nosso amor Eu me doei mais cedo em meu coração Fui na contramão O amor se machucou Só me fez mal pra mim O amor se machucou Mas eu não sou feliz em ti E então me diz aonde você tá Que eu vou te encontrar E então me diz aonde você tá Que eu vou te encontrar Vou pra qualquer lugar do mundo Vou pra qualquer lugar do mundo Te amei demais, mas você não deu valor Para o nosso amor Eu me doei mais cedo em meu coração Fui na contramão Eu disse o amor se machucou Só me fez mal pra mim Só me fez mal pra mim Acertou, meu Ricardão Acertou, meu Ricardão Sucesso, Ricardos e TACISO do acordeão Vou pra qualquer lugar do mundo Não importa onde você estiver Vem, balança, 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 balança Não quero mais amor Agora que tá chegando o carnaval E igual fiz com minha ex Vou fazer com minha atual Ela vai ganhar um tchau Como presente de Natal Agora é sassadinha E namorada pode O nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de... Agora é sassadinha E namorada pode O nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Chama a vez Swing, swing Alôs de Coreana E não quero mais amor A durutu tá, 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 tá Chegando o carnaval E igual fiz com minha ex Vou fazer com minha atual Ela vai ganhar um tchau Como presente de Natal Agora é sassadinha E namorada pode O nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de... Agora é sassadinha E namorada pode O nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Em nome de acertei, produções Bora, dólar, cd's E recém-largada é assim E fio atualizado Legenda de salvo Larga e começa a sair É só o cenadial que está de superar Localização de balotado Ensinações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra prova pro ex E quem perdeu foi o ex Mas no som do seu carro Só toque direta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-valante Atrás do story cê tá molhando o rolante No som do carro Só toque direta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-valante Atrás do story cê tá molhando o rolante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes É um alanzinho coreano Uma localização de balotado Ensinações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra prova pro ex E quem perdeu foi o ex Mas no som do seu carro Só toque direta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-valante Atrás do story cê tá molhando o rolante No som do carro Só toque direta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-valante Atrás do story cê tá molhando o rolante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes PC cs还有 com Star Trek Quê血 � perch was Porque você é Ou tuja Ou tuja Ou tuja Or through cka Ou tuja Sudade zil